Música Os três primeiros dias do mês de abril serão marcados pela programação da semana Memória, Verdade e Justiça em alusão aos 50 anos do golpe militar no Brasil. As atividades serão realizadas na Unimap Campos Taquarau e também na Casa do Hip Hop. Participe! A proposta da semana é a gente estar organizando a questão de conscientização mesmo do que ocorreu há 50 anos atrás no golpe militar, o que surgiu, como surgiu o golpe militar e quais foram as suas consequências e o que traz até os dias de hoje. Aqui na Unimap vai estar concentrado no Anfiteatro Verde do Bloco 2, vão ser algumas palestras com rodas de conversas entre militantes da época e militantes atuais, da União Nacional dos Estudantes e da União Estadual dos Estudantes. Teremos também atividades na Casa do Hip Hop. Na Casa do Hip Hop, na quinta-feira, à tarde vai ter um cine e à noite vai ser mais uma audiência pública, uma aula pública. Fica aí aberto o convite para todo mundo que queira participar, estudantes, professores, sejam universitários ou secundaristas, que venham participar com a gente das palestras. Vale lembrar que o evento será aberto ao público. Informou Carol Beraldo para o Boletim Acontece Unimap. Música Música Música